É pra apaixonar, refreta! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu passo pra esquecer No final lembrar você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço É pra apaixonar Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu passo pra esquecer Tudo que eu passo pra esquecer No final lembrar você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo do meu lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira mas tô so base Eu tô enganatura mais Aaah Obrigado.